Boa tarde pessoal, vou falar um pouco de teste em Django. Eu já tinha dado uma palestra bastante parecida no ano passado, não fiz, então ela foi mais prática, só que com um tempo menor eu transformei a parte prática toda em slide. Então são slides com muito código, mas não vai ter hands-on por tempo. Meu nome é Francisco, eu não me apresentei, eu sou desenvolvedor na Globo.com. Lá na Globo.com, a Globo.com é uma grande usuária de Django, então lá eu mexi um pouco com Django antes e lá eu usei Django durante um ano, uns dois meses trabalhando no G1. A Globo.com usa Django em diversos outros projetos e algumas das coisas que vem aqui, que estão nessa palestra, vem dessa experiência da empresa e minha, embora tenha muita opinião minha na maioria das coisas que eu vou mostrar aqui. Então se alguém quiser discutir, é melhor discutir depois, porque é pouco tempo, só vai dar tempo de eu mostrar a minha opinião. Se quiser conversar, discordar de algo, não fiz e quando eu apresentei, teve debate pelo Twitter, então vamos ver o que dá aqui. Também participei, sou um membro, eu digo, quase aposentado do Cobra Team, faz bastante tempo que eu não contribuo com o código, de vez em quando eu participo de alguma discussão em issue, mas com o código mesmo faz um tempinho, embora esteja envolvido em outros projetos open source. A motivação inicial dessa palestra, há um ano atrás, foi isso aqui, você precisava como é que testava Django, aí você achava lá 85 posts de blog e algumas coisas na documentação oficial mostrando, ah não, usa o client, faz um get e vê se respondeu 200. Ah, eu quero testar se deu erro, usa um client, faz o get e vê se respondeu 500. E aí começou a evoluir, algumas pessoas pegam o bar e checam se o tamanho do bar é o que espera. Tá, beleza, se o conteúdo não é o mesmo, mas tem o mesmo tamanho, que bonito. Mas melhorou muito, tá, só para dar uma atualizada, a documentação do Django ficou muito boa, tem livro, webbook, que o cara fez um site, que é um livro que você vai navegando e vai lendo conteúdo, melhorou bastante. Então eu dei uma atualizada na palestra com algumas novidades do Django. Isso aqui é um why, eu desespero por que testar status code. Então focar um pouquinho em testes que fazem sentido. Se fizer sentido, se for importante para você checar que uma view está retornando 200, beleza. Mas não é todo o teste de view que você vai checar que a view retorna 200. Bom, o que você quer testar? O que você deve testar? Em teoria você deve testar tudo. Deve testar tudo. Você pode testar tudo, você deve testar tudo. É uma decisão sua. Nisso eu não vou dar minha opinião. Nessa medida do que testar, eu não vou dar minha opinião. Eu tento testar tudo o que eu posso. E quando eu não sei testar, eu tento descobrir como testar. Mas vale testar o sistema inteiro? Sim. Vale testar o sistema inteiro. Mas vamos... Quais são as pequenas partes do seu sistema que você vai testar? Você vai escrever um teste que checa se uma funcionalidade está ok? É um estilo de teste. Você quer checar todos os seus modos... Sei lá, tem métodos que se comportam como você espera. Tem os filtros que você espera. Você vai testar a sua view unitariamente? Ou funciona integralmente? Você vai testar o comportamento completo da view? Ou vai encher de mock? Geralmente a view tem muitos colaboradores. É difícil testar uma view unitariamente. Ou você vai testar os forms? Todas essas camadas do Django são testáveis. Tem um template ainda. Mas só para conhecer vocês. Quem é que no dia a dia... Não importa se é com Django ou não. Já escreve teste regularmente. Legal, legal. Dessas pessoas quem escreve regularmente com Django? Quase todo mundo. Alguém já esbarrou nesse exemplo do status code? Acho que... Mas já teve problema? Já desistiu por isso? Ah, quero descobrir como é que eu testo isso. Quem precisou do teste em Django achou o exemplo do status code. E aí deixou para depois o teste. Qual? Ah, sim. Alguns exemplos da documentação acabam sendo de testes em Python do que do Django. Então, ele testa se um método funciona, mas não dá especificidade das coisas do Django. Ah, como é que eu testo que algo foi cacheado pelo controle de cache do Django? Não, ele testa lá se um método foi invocado e retornou o que você queria. Tem alguém aqui que nunca tentou? Legal, legal. É um exemplinho mais básico. Então, tudo que eu vou mostrando vai ser baseado nessa vitrine, que é o que dá tempo. O ideal seria uma loja virtual. Então, vai ser uma vitrine virtual. O cliente decidiu que ele quer ter uma loja. Não sabe se vale a pena pagar o desenvolvimento de uma loja. Quer saber se os clientes da loja dele têm interesse em comprar pela internet. Então, eu vou criar lá uma vitrine, se eles gostarem, se eles começarem a clicar em curtir, sei lá. E investe mais para criar um e-commerce mesmo. Beleza, como é que eu começo em Django? Crio um projeto, entro no diretório lá e crio a app de vitrine. Partindo da camada de modelo, que é o básico da minha loja, eu vou criar lá o meu model produto. E antes de criar o módulo, a gente cria o teste. Mas o Django, ele cria esse teste.py e antes de existir o conceito de template, de projeto, que ainda tem pouca gente que usa, mas o Django já tem esse conceito, você criava a sua app, você apagava o teste.py, criava um diretório e um init dentro desse diretório. Transformava aquele módulo em pacote. Não sei nem porque eu botei como faz esse comando. Dentro, e aí a gente cria o teste models, que tem um teste bem bobo, que só checa que o produto tem um campo chamado nome. Dentro de um model eu consigo pegar todos os fields. Uma forma mais interessante de fazer isso, para ter um erro mais bonitinho, é dentro do meta chamar getFieldByName. Se o field não existiu, Django vai dizer, esse model não tem esse field. Se esse erro falhar aqui, num primeiro momento eu vou mostrar a mensagem de falha, mas ele vai dizer que nome não está dentro de uma lista que tem ID. Não é tão clara a falha. Uma forma mais inteligente é getFieldByName. Como é que eu rodo o teste? O Python Manage teste, até a versão 1.5x do Django, isso vai rodar um monte de teste, ainda que você não tenha escrito nenhuma linha de código. Porque ele roda de todas as apps instaladas, um modelo bem feio, com discovery ridículo, que todo tem que estar dentro do teste PY. Mas no Django 6, ele já tem teste discovery, bonitão, ele vai pegar lá arquivos que começam com teste, ele vai seguir o padrão do unit teste 2. Ele usa o discovery do unit teste 2. 1.6 já saiu a quarta versão beta. Em breve deve saber, saiu o release candidate. Quem ainda não usa o 1.6, isso foi backportage pelo JS10. Você pode instalar e mudar qual é o runner nos seus settings. Então, o que acontece quando eu rodo? Primeiro erro, não tem produto dentro de models. Passa rápido essa parte. Para resolver o erro, eu crio o produto. Rodei o teste de novo. E aí é aquela mensagem que ele disse que nome não está dentro da lista de fields, porque ele só tem um ID, que é o que todo model tem, ainda que eu não adicione nenhum field. E aí, para solucionar, eu crio o nome. E o teste passa. Vamos avançar. O produto tem outros fields e tal, mas não é meu objetivo ficar mostrando agora vamos adicionar outro field, vamos fazer outro teste igual. Não é o que eu quero. Beleza, o model está pronto. Avançamos um tempo, fizemos uma viagem. E como é que registra ele no admin? Antes de registrar, vamos adicionar um teste. E esse é um ponto que algumas pessoas acham que não faz sentido testar se o model está registrado no admin. Sei lá. Você pode estar com um cara que ele está aprendendo a usar o editor e sem querer ele apaga uma linha. Isso acontece. Ele deveria revisar antes de comitar. Revisar o diff antes de comitar. Sim, tem algumas formas de registrar. Você pode tentar, em vez de usar o assert in, pegar, tentar pegar já. Às vezes, quando você registra com uma classe, você quer checar se ele foi registrado com uma instância de um model admin, você pode, é um dicionário isso aqui, então você pega a instância, se ele não estiver lá, ele vai dar um erro para você também, o teste vai falhar. Mas tentar registrar de novo é uma forma mais legal, porque você não acessa um atributo privado do admin. Só um detalhe aqui. Eu estou importando esse admin e não estou usando, nesse caso, para que ele registre. Uma alternativa é chamar o autodescover do admin dentro do teste também, para que o Django rode e chame os registros e importe os admins. Se eu não importar esse cara, esse teste vai falhar ainda que eu registre o model. E aqui, como registro o model no admin, e eu poderia criar meu model, no futuro, seria criar um model admin. Mas, outra viagem no tempo aqui. Essa é a parte mais bobinha. vamos deixar as coisas mais interessantes. Digamos que a gente botou a vitrine no ar, os clientes da loja estão comentando dos produtos por aí, o cara percebeu que, de repente, rola um interesse, mas ele decidiu fazer uma coisa louca. Sei lá, se o cliente quiser falar com ele, se ele quiser comprar, ele manda um e-mail pelo formulário de contato, e aí a loja entra em contato depois com o maluco, para definir os detalhes da venda. Então, a gente tem que criar essa página de contato. Só que vamos fazer isso de fora para dentro. Da interface que o usuário acessa para dentro do sistema, e, à medida que a gente vai descendo, a gente vai adicionando novos testes. Então, a gente começa com um teste de aceitação que vai rodar dentro, em cima do browser mesmo. O cara vai preencher o formulário, vai clicar para submeter, e o teste vai checar que o e-mail foi enviado. Desde o Django 1.4, fazer isso ficou mais fácil, porque se você criar o seu test case herdando do live server test case, automaticamente ele vai subir o servidor do Django, e você vai conseguir acessar esse cara. Ele vai subir no setup class, e matar ele no share down class. E para acessar pelo browser, o Splinter, quantas pessoas conhecem o Splinter? O Splinter basicamente você importa e cria a instância de browser dizendo qual driver você quer usar, e nesse caso seria o Firefox, e aí eu acesso uma página que eu quiser acessar usando o visit. E aqui é o meu teste, então, como ele sobe o servidor no setup class, no share down class, e eu estou criando a instância do browser aqui, eu tenho que chamar o super, senão ele não vai subir o servidor. Tá, o teste mais importante. Aqui é o teste, então ele tem meio que o passo a passo do que o usuário vai fazer, então esse aqui é o setup, e aqui é onde eu faço as checagens. Acesso a página de contato, para acessar o URL de onde o live server está rodando, é ali, ele vai subir na porta aleatória, preencho o formulário, clico no botão, cliquei, ele só vai para a linha de baixo quando a página terminar de carregar, então eu pego esse e-mail.outbox. O que é esse e-mail.outbox? O teste case do Django, ele automaticamente ele faz um, ele moca o esquema de e-mail do Django. Sempre que você envia um e-mail, quando você está rodando os testes, em vez dele enviar mesmo, tentar conectar no servidor SMTP, ele cai nesse outbox aqui. E o tier down automaticamente limpa esse outbox. Se por algum motivo você, se não me engano, é o setup que limpa. Se por algum motivo você sobrescrever o setup ou o tier down, você vai ter que chamar o super ou limpar na mão o outbox. Então, quando você está rodando o teste, usando o teste case do Django, se você usar o teste case do unit test, isso não prevalece. Você tem que limpar se você quiser usar. Na verdade, você tem que fazer o replace. mas ele faz um monkey patch na função que envia e-mail. A função que envia e-mail vai então colocar em uma lista de e-mail todos os e-mails. E aí eu consigo fazer acerto em cima do e-mail. Agora vamos fazer esse teste passar parte a parte, linha por linha. O que eu preciso para esse cara funcionar? Eu vou acessar uma página barra contato. Quem é que vai responder por contato? Então, eu vou checar ali que quando eu acessar barra contato, ele vai cair na view de contato. É uma class base de view. Então, eu consigo fazer essa uma comparação. Eu não consigo comparar o fancode, então está bem feio esse acerto. Na verdade, estou checando se as duas funções têm o mesmo nome, mas já é um pequeno caminho. Eu chamo o as view para pegar a função e aqui eu pego, eu chamo o resolve do Django para pegar qual é a função para onde o request seria despachado. Mas quem é views.contato? Já vamos chegar lá. Aqui está mapeada. Então, para fazer esse teste passar, eu teria só que mapear, mas essa views.contato teria que existir. Aqui, beleza, tudo bem, criei a view. o teste de mapeamento da URL vai passar. E eu vou conseguir acessar a página barra contato. Na verdade, eu não vou conseguir, vai dar um erro lá, mas o splinter vai aceitar, ele vai dar um 405 porque eu não implementei um método. Então, agora ele vai tentar preencher um formulário, um campo que se chama nome, ele vai tentar preencher com o Francisco Souza. Daí eu começo a construir os testes da minha view. Primeiro eu garanto que ela vai renderizar um contato .html, que é o nome do template que eu quero que ele se chame. e isso está no atributo template name da view. Então, eu tenho que implementar, eu tenho que definir esse atributo na minha view para o teste passar. E aí, além disso, eu tenho que garantir que quando eu faço um get nessa view, e aí eu uso a request factory para construir um request, aqui, eu construo um request, e aí ele vai montar um request do Django, eu não preciso mais usar o teste client já há um tempo, desde um 3, para testar a view, facilita testar uma view unitariamente, mas não é só isso que você precisa para testar uma view unitariamente, passo para o método get da view, pego a resposta e faço os acertos que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero garantir que ela é um template de response, que ela renderiza o template que está definido dentro dela para ela renderizar. Tá, esse get não existe, esse teste falharia, reclamando que esse get não existe. Eu estou mostrando os outputs do teste, acreditem que falharia. implemento o get e renderizo o template. Pronto, está passando. Ainda não. Porque ainda não está mostrando o template, o formulário dentro do template e ainda não está passando uma instância do formulário para o template. Então, aqui eu checo que no contexto da resposta o formulário está lá. E checo o que é o formulário de contato. É uma instância do formulário. Existe uma variável form que é uma instância do formulário de contato. E aí, agora, nessa reação em cadeia, tem que implementar o formulário. Como é que eu implemento o formulário? Simples. Eu crio o teste, checo se ele tem um campo, se ele tem um campo nome e que o tamanho do campo é 255. E aí, ali eu crio uma instância dentro do formulário e coloco o nome. E o template? Eu não escrevi um teste para dizer que o HTML está lá no template, mas note que para o teste a aceitação, eu tenho que ter um campo lá. E na hora que eu submeter, ele tem que ir para algum lugar, tem que existir o botão, não cheguei ainda no botão, mas ele tem que existir. Tem que estar lá, já, naturalmente. Então, eu não preciso escrever um teste para a estrutura do template. Eu só me importo que ele funcione, que eu consigo submeter. Não preciso checar se o HTML está dentro de uma div e cada campo está dentro de um li ou de um dt. Eu quero que funcione. vamos pegar esses três caras de uma vez aqui, que é adicionar, como eu já estou renderizando o formulário inteiro, eu adiciono dois campos no formulário e adiciono o botão no template. Vamos. Esse teste aqui não tem nada de mais. Poderia ser conjugado para um teste só? Quer dizer, dois testes, cada campo com um teste só. É sempre uma discussão, eu não posso ter mais de um acerto no teste. Não faz tanto sentido. O ideal é sempre você trabalhar em cima de um objeto só por teste. Não conte os acertos, conte os objetos. Uma dica. Às vezes, você quer fazer acerto em 80 campos de um objeto, você pode. O teste geralmente está confuso quando você está lidando com mais de um objeto no mesmo teste. Mas não conta acerto. Ah, eu olho para um teste, tem quatro acertos, pô, está mais mal escrito. Lê o teste, vê em que são aqueles acertos. Então, tranquilamente, poderia conjugar. Na verdade, poderia apagar esse cara aqui, porque se o field não existir, ele já vai falhar nessa linha, esse teste. E caso exista e não seja um text error, ele vai falhar embaixo. para passar, adiciono os fields lá no contato. E o button, eu teria que adicionar no template que eu omiti aqui. Beleza, agora eu tenho que fazer o envio de e-mail. Eu estou renderizando, mas eu não estou fazendo nada com os dados quando o cara clica no botão. Na verdade, está dando erro também. Dá um método de notaloud lá na Vue, porque eu não tenho o método post na minha class base deals. Mas, quem é que deve enviar os e-mails? A Vue deve ter um método que vai receber. Eu pego o post, pego os dados, envio, ou está no formulário, eu crio um terceiro componente que vai enviar esse e-mail. Alguém tem alguma sugestão? Já está implementando. Não dá para lá. Muita gente defende, no Jungle eu concordo com isso, que as Vue tem que fazer o mínimo possível. Antes era muito fácil isso, porque a Vue era uma função, se olhava para ela era grande, você percebeu que ela estava fazendo muito. Agora a gente tem class base de Vue, você tem uma hierarquia de classes, você não percebe às vezes que sua Vue está fazendo muita coisa, ou você distribui em métodos, você tem métodos pequenininhos, você acha que sua Vue está legal. Mas às vezes você tem 20 métodos em uma Vue. Uma Vue, ela recebe request e trata esse request e tem que dar uma resposta para ele. Pode ser um template renderizado, um JSON. Ela precisa de colaboradores para fazer as outras coisas. Model para acessar o banco de dados, sei lá, um componentezinho que envia e-mail para enviar e-mails ou o próprio form. Nesse caso, como a gente está tratando de dados do formulário, é tranquilo que o formulário envie. Mas se você quiser ter uma separação bonitinha de responsabilidade, eu recomendaria ainda ter um terceiro cara que só envia e-mail. Mas nesse caso, vamos fazer dentro do formulário. E vamos testar unitariamente. Então, para isso, eu vou... Por mais que o Jungle faça um replace na função de e-mail que guarde no mailbox, eu não preciso checar isso aqui agora. Então, eu posso mocar a função de e-mail e só checar se ela foi chamada com os parâmetros que eu espero. porque a Viu já está validando o funcionamento completo dela. E o Jungle que garante que ele vai enviar e comunicar com o servidor SMTP de verdade. Isso eu não preciso garantir. Aqui eu crio a instância do formulário, chamo o método enviar e-mail e o que eu enviar e-mail tem que fazer? Nada mais, nada menos do que chamar o send e-mail. Então, usando o mock, que parece que vai virar, vai entrar na biblioteca padrão, eu posso fazer o patch, ele vira um parâmetro para o meu e-mail. Se eu quiser dizer para o meu teste, desculpe, eu posso especificar o que ele vai retornar no final, definindo o atributo return value nele ou como ele vai se comportar, se ele vai levantar uma exceção. E aí eu posso fazer um acerte nele dizendo ele foi chamado com esses parâmetros. para fazer o teste passar, vou lá no form e implemento o meio, vou enviar e-mail. Note que aqui está fixo o subject e o nome do cara eu não estou usando para nada, mas eu poderia usar para montar uma mensagem bonitinha para ele, por exemplo. E nesse quesito do subject já começa a ficar um pouco mais complicado de você definir responsabilidade mesmo no Django, porque o formulário deveria ser responsável por definir qual é o subject. Talvez o formulário possa ser responsável por ler do settings qual é o subject e eu defino no settings. Depende do quão pragmático você quer ou quão by the book, quão Martin Fowler você quer ser. E esse modelo de nesse ponto aqui o teste de aceitação está passando. Porque eu fui fazendo, eu criei os testes de aceitação e esse é um modelo chamado de ATDD Acceptance Test Driven Development eu criei um teste de aceitação e enquanto ele não estiver passando eu vou um teste de aceitação geralmente ele é maior é um pouquinho mais complexo realmente e eu vou ele não vai estar passando e eu vou adicionar novos testes para fazer as coisas que testes unitários geralmente por mais embaixo nas camadas que são necessários para fazer o teste de aceitação passar e eu vou subindo na verdade eu vou descendo e essa descida é com o teste até a camada lá de baixo passar e quando todos os meus testes estão passando aqui é um ciclo normal de TDD o ciclo de dentro é um ciclo normal de TDD fiz um teste passou refatoro rodo o teste de aceitação faço outro teste vai falhar ainda de aceitação faço outro teste faço ele passar refatoro rodo o teste teste de aceitação de novo passou o teste de aceitação volto lá escrevo outro teste de aceitação que falha não precisa desenvolver o sistema inteiramente assim mas ele é uma ferramenta é uma prática e essas práticas são ferramentas você não precisa fazer tudo do mesmo jeito você pode fazer de formas diferentes mas essa é uma forma de fazer por exemplo geralmente quando você vai construir um model você não precisa de um teste de aceitação eu poderia ter um teste de aceitação que entra no admin e cadastra esse model mas não faz sentido cadastra uma instância desse model e dessa forma eu teria que checar que o model existe que ele está registrado no admin mas tem outros problemas no meio do caminho eu vou ter que criar um usuário no jungle vou ter que fazer o login meu teste de aceitação já está validando coisas que não tem nada a ver com a minha feature que é o login do admin por exemplo uma observação os testes de browser são bem lentos nem todos os testes de view você vai querer testar pelo browser e o ideal é que você deixe no browser os testes de aceitação para validar e não escreve tudo não escreve teste de aceitação para tudo mas para validar para momentos importantes porque senão o teste de aceitação vai virar algo que você nunca roda porque ele demora muito tente deixar sempre o que só funciona no browser o que você só consegue testar no browser por exemplo você quer testar o Ajax mas não testar o seu JavaScript porque você consegue testar o JavaScript unitariamente mas testar o JavaScript e a sua aplicação junta a integração dos dois você precisa de um browser para isso que é o ambiente onde roda e nesse exemplo a gente não testou a gente não testou o que acontece depois que o cara envia e-mail a gente não testou se redireciona para alguma página ou algo do tipo e não testamos a validação foi só um exemplo bem básico para passar para algumas funcionalidades alguns recursos do Jungle e algumas técnicas que a gente consegue usar e um outro ponto é se você quiser testar essas coisas você não precisa de teste de aceitação para isso não vai escrever um teste de aceitação para checar que o usuário é redirecionado ou para checar que os dados inválidos são exibidos na tela e aqui é um exemplo do mesmo teste usando um modelo mais mais unitário um pouco que esse código não está legal eu esqueci de autorizar o código mas esquece essa parte desse mock que eu mudei esse código e esqueci de atualizar na palestra eu não acesso mais o browser eu simplesmente envio eu invoco o post direto criando request com os dados invoco o post direto e aqui imagina aquela checagem se o e-mail foi enviado é simples assim eu não precisava do browser para isso mas existem casos sim onde eu vou precisar do browser um exemplo seria que se o meu envio de e-mail fosse a JAX eu poderia esperar então no splinter também ele não ficaria bloqueado depois que eu cliquei no botão eu posso esperar por um evento cliquei no botão espera um evento que confirma que o e-mail foi enviado e aí eu checo se o e-mail foi enviado pelo Django mesmo a vitrine deu certo blá 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 contando a história e aí seria o próximo passo seria a brincadeira de comércio eletrônico não dá tempo fazer a propaganda de sempre temos vagas na glu.com para trabalhar esse é o slide um pouquinho adaptado ali alguns dos produtos da gente que usam Python tem outros acho que talvez esse seja mais expressivo são construídos inteiramente em Python e JavaScript mas a parte de servidor usa Python e tem esse lema que a gente carrega em todos os eventos que é trabalhar com usar Python para construir produtos que são usados por 45 milhões de pessoas todos os dias talvez esse número esteja desatualizado mas é um número que cresce realmente ficou bem corrido e um pouco inchato sem a parte do hands-on mas se a gente quiser quem quiser bater um papo lá fora a gente considerar ou quiser discordar de algo que eu falei a gente tem tempo para discordar aqui mas se quiser levar o debate mais a fundo lá fora a gente discorda mais meu e-mail está aí e provavelmente eu vou twittar o link desses slides aqui no arroba francis souza lá no twitter não precisa seguir não só clicar lá clicar no link mas se quiser seguir está digno obrigado se alguém tiver alguma dúvida comentários até o Django até o Django até o Django 1.5 é muito comum as pessoas usarem alguma coisa para fazer discovery o Nose é bastante usado tem gente que não gosta desse modelo a gente usa eu acho que a maioria da galera usa o Nose sim como o Runner mas tem gente que curte usar o PyTest por exemplo que ele permite um modelo de teste diferente você não precisa usar esse modelo baseado em XUnity mas no geral até o Django o Nose tinha uma grande presença e com o Django eu acho que ele vai perder um pouco desse espaço a menos que você use os plugins dele que é coverage e afins o estilo de escrever os acertos geralmente eu uso do Django mesmo mas tem gente é porque o Nose adiciona aqueles acertos que não são no estilo não são quimioquês eles são snake case eu costumo usar os do Django mesmo o ideal é que eu use o Nose só como Runner porque quando eu atualizar para o Django 1.6 eu só preciso trocar o Runner não preciso alterar todos os meus testes por exemplo o ideal é que você só teste quando você separa bem as responsabilidades você acaba só com os testes de modelo e os testes de integração toquem o banco de dados não tem muita solução para esse problema fica lento mesmo algumas pessoas usam quando estão nos testes usam SQLite mas tem alguns problemas que é igual mas não é ah não o RM abstrai o banco de dados mas os bancos de dados não são iguais então é legal você ter uma bateria de teste que teste o banco de dados se usa em produção sim o ideal é que você escreva o mínimo de teste possível que dependa do banco de dados dependendo do banco de dados você precisa que seus testes rodem muito rápido existem algumas maracutais que o pessoal faz rodar o MySQL num disco montado em memória não é usar o engine de memória do MySQL você usa o engine no DB que tem fora em key mas o seu disco é um TMPFS por exemplo ou no Mac é um memory disk então você tem um PF lá que é montado em memória então para o MySQL é um disco normal como outro qualquer mas você está bem rápido porque você está tirando proveito de estar em memória mas isso é meio que remediar para prevenir tentar escrever testes que toquem o mínimo possível banco de dados o Carl Meyer ele tem um ele tem um teste case que ele moca o acesso ao banco de dados do Django ele lança uma exceção se você acessar se você acessar o banco então ele fala que para garantir alguns testes ele herda desse teste case e aí herdando desse teste case não tem como acessar o banco nos testes desse cara mas é talvez um pouco mais é meio radical acho que acabou nosso tempo o cara levantou a plaquinha lá atrás obrigado pessoal vai estar lá e estou nos corredores aí aplausos aplausos e aí Obrigado.